Então, vamos seguir aqui agora o Jefferson Luiz de Azeredo, a linguagem para Heidegger, a partir de Gadamer. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, pessoal. Ao contrário de alguns colegas, eu também não vou fazer uma apresentação no PowerPoint. Eu queria justificar um pouco do lugar onde eu falo, como eu pensei um pouco nessa fala. Eu vou me ater também ao horário, para a gente não atropelar muito também. A minha tese, nesse momento, ela está apontando uma reflexão e uma proposição de que haja um acesso à linguagem poética como filosofia. Então, eu faço essa reflexão. E eu, basicamente, uso Heidegger para pensar nesse acesso à linguagem poética como filosofia. E, lendo muitas coisas, eu encontro Gadamer. Eu não sou nenhum especialista em Gadamer, mas eu encontro Gadamer, com certeza, dialogando, principalmente com relação à linguagem. que o Heidegger trabalha, até por ele ter sido aluno e tudo isso vai ao encontro. Então, eu proponho aqui nessa reflexão duas questões. Me parece que o Gadamer, quando ele lê o Heidegger, ele vai ler primeiro o Heidegger I, como é conhecido. Embora que eu defenda, a partir de outros especialistas, que não existe uma divisão do Heidegger, a ponto de dizer que haja dois Heideggers. Existe um caminho, que é o desvelamento do ser, e que ele vai se mostrando, se trabalhando de diferentes maneiras. Mas, num primeiro Heidegger, como a gente, assim, chama, que é basicamente o mais destacado ser e tempo, o Gadamer vai fazer uma leitura quanto à linguagem, e tem algumas questões que são muito diferentes de uma leitura que o Gadamer faz num segundo Heidegger. Então, a minha intenção é apontar dois elementos que Gadamer aponta sobre a linguagem em Heidegger, e como esses elementos se constituem para entender a diferença, então, entre a linguagem que o Gadamer está apontando e aquela, talvez, que o Heidegger estava se referindo num final, assim, do trabalho dele. Num primeiro momento, eu entendo que o Gadamer, ele confere a linguagem, desde verdade, método, um interesse ético, um trilho de hermenêutica gadameriana clássico. Então, é inconcebível para Gadamer admitir a possibilidade de relacionar a linguagem com indivíduos isolados, pois, em sua essência, a linguagem é comunitária. Como diz o Gadamer, a linguagem é um nós. Estou fazendo essa introdução, porque agora eu vou apontar um pouco o que ele vê em Heidegger, que, para mim, se diferencia bastante. Bom, essa concepção de linguagem vai ao encontro de uma reflexão que Gadamer faz, que propõe uma aposta nas ciências humanas e vê no humanismo uma saída, contra qualquer pretensão monopolista de uma ciência moderna, de um ideal metódico e de uma técnica por excelência. Agora, se nós olharmos a primeira leitura de Gadamer com relação ao ser e tempo de Heidegger, nós afirmamos que há uma reflexão heideggeriana sobre a compreensão e interpretação, que se constitui, de certa forma, uma base da hermenêutica filosófica do Gadamer, mas, a partir desta relação, há elementos renovados, o que indica que Gadamer se apropria, mas tese uma reflexão diferente sobre a linguagem e, de maneira geral, sobre ciências humanas, nos pressupostos dessa hermenêutica filosófica, o que afasta ele, de certa forma, do projeto do primeiro Heidegger. Qual é esse elemento predominante? É a ideia de pensar que o Heidegger ainda estava construindo o caminho da linguagem e não o caminho na linguagem. Isso se dá principalmente com o conceito de diálogo. Quando o Heidegger apresenta o conceito de diálogo, ele está propondo um diálogo que se sustenta com características que vão além do outro, além da tradição. E o Gadamer insiste que esse diálogo se apresenta principalmente a partir de uma abertura com a tradição. O foco do Heidegger, no primeiro momento, era com o pensamento do ser. Então, me parece que isso também não aparecia destacado. Entretanto, o Gadamer está citando, cita isso como uma diferença. Então, o Gadamer, ele vem em Heidegger nesse primeiro momento e centra a sua atenção num pensamento sobre a linguagem a partir do analítico existencial, em que valoriza o diálogo, que se parece muito mais até com o monólogo do ponto de vista de reconhecer na fala e na tradição fontes para o pensamento. Já para Gadamer, o diálogo aparece em destaque, sustentando ser uma das características fundamentais da linguagem. enquanto lugar de mediação da experiência do mundo. Ele tem um caráter dialógico, não se encontra sobre controle do sujeito ou de algum grupo. O diálogo é, portanto, a estrutura do entendimento hermenêutico. Dito isso, o caráter fundamental, então, do diálogo para Heidegger, num primeiro momento, era apresentar como uma construção que vai levar à pergunta do ser. Agora, quando existe uma virada do Heidegger e ele vai ao encontro de pensadores como Heldelin e ele vai tendo acesso a outra forma de conceber a linguagem, o que dá para destacar é que agora o Heidegger, ele apresenta uma linguagem como uma experiência, buscando uma libertação de uma tradição conceitual, claro, já empreendida desde o primeiro Heidegger, mas que aponta uma linguagem que visa uma reconstrução da própria linguagem rumo a um outro começo, como ele coloca. E aí, me parece que o Gadamer converge com isso, porque quando o Gadamer vai tecer essa leitura do Heidegger, ele busca problematizar a linguagem a partir de toda a história, buscando um pensamento conduzido nos gregos, passando pela Idade Média, Antiguidade, até formar o pensamento moderno. Esse movimento de desconstrução, vamos assim chamar, o Gadamer, ele vê que isso aparece só no Heidegger tardio, principalmente, assim, não tem como construir essa desconstrução antes, e há um desejo de reconstruir o pensamento a experiências originárias. Então, o Gadamer está indicando que essa nova concepção do que é a linguagem agora ela está apresentando um solo muito mais próximo daquilo que a linguagem tem a oferecer, que é uma experiência. Então, o Gadamer, ele vai fazer essa leitura do Heidegger, recorrendo a uma dimensão de diálogo, ainda não entre os mortais, seria essa proposta, assim, do Gadamer, vamos usar esse termo, mas ele está recorrendo ao Heidegger com um diálogo numa dimensão com os deuses, colocando entre aspas, né? Aí teria toda uma construção do que seria essa dimensão com os deuses. Mas, essa dimensão de diálogo como escuta, como ouvir, nesse segundo Heidegger, é apontada por Gadamer como uma transformação da linguagem que é capaz agora de apresentar uma origem que foi ocultada. Que origem é essa? De uma compreensão de um mundo que nós não tínhamos acessos antes. Então, uma linguagem conceitual que ela veio se estruturando ao longo da história é retomada agora nessa dimensão de uma linguagem como experiência, como um espaço em que se pode encontrar, né, a grande afirmação do Heidegger, que é a casa do ser. Então, me parece que quando Gadamer, ele vai, ele lê o Heidegger a respeito da linguagem, primeiro ele discorda completamente, colocando essa dimensão de diálogo em outro patamar, mas depois ele reconhece que num Heidegger tardio, há um retorno a essa linguagem que ela volta agora a ser uma abertura, portanto, ela se dá como uma experiência, e ela é capaz de fundar um outro começo, né, esse outro começo, ele dá o sentido na obra do Heidegger como um mundo que nós não tivemos acesso porque nos ocupamos, nos procedemos a partir de outro mundo. Então, essa discussão, o Gadamer, ele vai sintetizar bem no livro Hermenêutica em Retrospectiva, que é um livro, o volume 1, que ele fala sobre Heidegger em Retrospectiva, é um livro que o Gadamer publica, e me parece que, apesar de uma distinção da linguagem Gadamer e Heidegger, num começo, elas vão se afunilando e elas chegam, de certa forma, a um encontro. Claro que o Heidegger, ele ainda vai apostar numa linguagem muito mais esotérica, não no sentido de cair numa subjetividade, mas uma linguagem que ela é capaz de se mostrar como existencial. O Gadamer, ele não faz essa leitura afinada, mas me parece que ele não recorre a isso. Então, o que eu queria demonstrar aqui, que existe um Gadamer, eu acho, um e dois, quando se lê Heidegger. E isso se dá, é claro, com o desenvolvimento da obra do Heidegger. E esses desdobramentos que eu estou apontando, eles vão ao encontro, então, de novas possibilidades do ser. Então, me parece que essa indicação de ler o Gadamer, quando ele fala da linguagem no Heidegger, a gente precisa ter, recorrer a essa diferença, que existe também um movimento de releitura, porque há novos elementos sendo inseridos a partir da Kiri, a partir da virada do Heidegger. Então, eu só queria apontar que isso me pareceu evidente quando se lê o Gadamer falando da linguagem do Heidegger. E fica, então, para os meus colegas, alguma questão que eu possa resolver. Obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Então, seguindo as perguntas que a gente faz no final, pode ser, ou logo depois, para dar andamento aí, Jefferson, muito obrigado. Obrigado.